Jeep Daruja e Perdiz, Avenida Sumaré, também é lugar pra você comprar seu semi novo, são mais de 100 bícolas de estoque. Liga aqui, pergunta sobre o carro que você quer e vamos dar alguns exemplos, bora! Hoje, um Fiesta 1.6 Sedã Mecânico 2017, 38,900. Space Fox Trend Automático 2013, por quanto? 24,900. Olha o CC4 1.6 LX Mecânico Bonito 2013, por quanto? 22,900. Olha a ideia de ventre, legal hein, 1.8. Ela é automática 2016, por? Pouco rodada, 41,900. Ótimo, olha a Elantra GLS Automático 2015, belo carro. Por 44,900. Sandero, esse é o Express 1.6 2013, por quanto? 21,900. E tem o C3, exclusivo 1.6, ele é automático esse carro, é 2018, e o valor? 44,900. Tem transferência grátis? Transferência cortesia e primeira do IPVA grátis, só aqui em Madaruj. Olha que maravilha, é uma bela economia no seu bolso, então se eu não falei do seu carro, liga aqui que tem mais de 100 seminovos. Anote o endereço, Avenida Sumaré. Avenida Sumaré 611. E o telefone? 3879-6730. Vem pra cá, aproveite.